Fazer soar nas frases sem enfraquecê-las para não torná-las inexpressivas. Por exemplo, isto é tão importante quando você for pregar, porque tem pregadores que ao anunciar uma mensagem falando sobre o mar vermelho, usam algumas expressões, usam frases que até algumas pessoas dormem. Vai falar da história da travessia do mar vermelho que dá pavor. Por exemplo, eu já preguei em grandes eventos, tive a oportunidade de ministrar em grandes eventos, mas eu comecei em pequenos eventos até falando para duas pessoas, até mesmo sendo pastor de igreja onde tinha quatro, cinco pessoas. Então ter a experiência de falar para poucas e ter a experiência de falar para muitas pessoas. Mas quando eu falo que a quarta dica é você ter cuidado com o timbre da voz e que o timbre da voz tem que estar de acordo com o sentimento do seu momento ou o sentimento que você deve pronunciar ou procura pronunciar ou expressar aquele texto. Por exemplo, quando você for falar de Jesus no Calvário, esse sentimento tem que expressar na sua voz. Então a voz tem que estar com um estado de sofrimento, de tristeza. Você imagina, meus irmãos, Jesus no Calvário. O sofrimento de Jesus. Então você expressa na voz o sentimento que se procura expressar. Então expresse tristeza com a voz. E quando estiver falando de alegria, nós vamos morar no céu. Nossa alegria e a felicidade é um dia morarmos no céu. Então você expressa tristeza e alegria. Então pense nisso.